Cooperativa Crédito no Cooperativa Produção e Atos Hat Ressin, mas continua a funcionar atividades que contribuem para o desenvolvimento cooperativo no social. Presidente da Confederação Nacional Cooperativa Timor-Leste, Elisário Freire, Atos Assuntunê, Bartateli, e Reniak Narfátim, Bairro Pite, Terça Firine. Elisário Freire, Ateten, Cooperativa Hirecne, compostos e cooperativa crédito Atos Ida Ruanulo Ressin Hitu, no Cooperativa Produção Atos Tolo Tolo Nulo Ressin Lima, onde membro Liu Rihun Ida Atos Ida Ressin, no capital B6 milhão Tolo Nulo Ressin Sia. A atividade não funciona, não é só muito, mas a atividade não funciona. A atividade não funciona, mas a membro é acesso ao capital da cooperativa, então a cidade tem que falar a atividade sida, a atividade é de contribuir financiamento para a atividade cooperativa, não é só contribuir para o desenvolvimento da economia cooperativa e da economia social. Da Ianei, a Ramoto Cagora Redão, a cooperativa Ramoto Crédito Atos Ida Ruanulo Ressin Hitu, a cooperativa Produção Atos Tolo Nulo Ressin Lima, não acomoda capital B639 milhões e não acomoda membro indivíduo, não é, a Rihun, B6, Rihun Atos Ida Rimanulo, mas que é a território. Funcionamento cooperativa sida funciona dia, ele lhe o crédito. Agora, a parte da cooperativa crédito, o Toto se funciona dia, que a lei é a Ida Máquia Estagna, mas que ela é a Unenê, mas que ainda não tem a capacidade cooperativa. Iha tem buhanesan, Zestor Cooperativa, finis surumutu atuir, mas a atividade cooperativa crédito a soro dificuldade to parado. Maibê, iha tinan rihunrua Ruanulo, oitavo governo, fofale apoio ou de continuo rica essa atividade ou de facilita crédito bane membro, a lau atividade negocio no Ihaona Capital, rihun Ruanulo Ressin Tolo. A cooperativa de crédito finis surumutu, que não existe após a independência, dia 2 milhão, funda dia 7 de setembro, não funcionou durante o ano, não foi crédito, vai errar membros. E se não for crédito, tem que pagar membros, tem que pagar membros. Nem a põe belê, é tan empréstimo. E então, empréstimo, para o de halau, a nessa capital, da belu de halau, membros, nem negocio, sai da ditma, que nem plano. E a vida comercial, compra e venda, e da nem a, que se retang apoio crédito, empréstimo, crédito, ne, ba, ou de halau, sernia negocio. Balu, halu negocio produtivo, e, balu, mos, prepara para condições, ninha, hanesankarik, lia foi indonesia, diang, que se jateran, banininha moris, diak, halo, uma digna, baninha, belu, o de halau, belu de halau, e, depois, belas associações, umalaram, e, danemos apoio, apoio crédito, ne, membros, ne, belu de halau. Presidente, Confederação Nacional Cooperativa Timor-Leste, continua a motivar, membro, o C-Grupo Cooperativa, ato continua a desenvolver a atividade, cada grupo crédito, na produção, onde contribui, para o desenvolvimento da economia, Timor-Leste. Rony Silva, Ertatele. Ato retang, informação, factuais, não atuais, que até a lua, inscreva, e, a canal, RTT, a neha, botão, notificação, o comentário, na fai tuta, para a media social, CiraCelec.